A quase duas décadas, a capixaba Maria de Fátima Langa, a Fafá, como é conhecida pelos clientes, agregou à sua capacidade e perseverança o típico prato do Espírito Santo, para todas as nacionalidades que se misturam na movimentada cidade de Massachusetts. Tivemos a ideia, principalmente o Antônio, de colocar o nome Muqueca, porque somos capixaba, e resolvemos criar um restaurante genuinamente capixaba, para mostrar para os americanos a comida típica de uma região do Brasil, que é a do Espírito Santo mais voltada para a vitória. Os prêmios conquistados pelos conceituados críticos gastronômicos de Boston estão bem à porta, como um cartão de visitas para os clientes. O desafio de unir o tempero brasileiro, em especial dos pratos típicos do Estado, às exigências do mercado americano e sua versatilidade de consumo, ganhou uma adaptação com novos pratos da culinária brasileira. A técnica com a famosa e específica panela para a construção do verdadeiro sabor original da Muqueca acaba sendo primordial na hora de servir. Aliar o sabor genuinamente brasileiro da Muqueca capixaba está diretamente relacionado às panelas de barro do Espírito Santo, que são compradas anualmente no Brasil pela Fafá, direto do Espírito Santo, para as mesas de Cambridge. Com a cozinha bem próxima e praticamente aberta para a visualização de todos, a manutenção do tempero e do jeitinho brasileiro, na hora de preparar a Muqueca, a torta capixaba, a casquinha de siri, entre outros pratos, garantem a satisfação e a frequência dos já amigos de Fafá, que não deixam de visitar o restaurante, além de se sentirem como se estivessem sendo convidados para comer na casa de um parente. Há quase 20 anos na Cambridge Street, uma das principais ruas da cidade, o início do Muqueca na região foi praticamente na esquina do atual endereço, que permitiu a Maria de Fátima sonhar com um espaço maior no futuro, com a expectativa de ver cada vez mais em alta os sabores que ela poderia oferecer em um local mais amplo, na tentativa de ampliar o menu do seu restaurante, depois de chegar de Nova York, para se estabelecer no estado vizinho. A cada ano que passa, o Muqueca se destaca ainda mais entre as diversas comunidades de vários países que residem em Cambridge, entre os brasileiros que já estão há muitos anos na Nova Inglaterra e para aqueles que recém chegaram do Brasil, comer no restaurante Muqueca é praticamente uma obrigação, aliada da saudade e da certeza de que a qualquer momento essa prática se tornará uma deliciosa rotina. E para mim, o que conta muitas vezes para mim é o higiênico. Para mim, 100%. Ela é maravilhosa, ela é uma pessoa que está sempre em cima do higiênico. Para mim, é o principal em um estabelecimento, a parte higiênica. Aqui, meus olhos fechados para a comida da Fafá. Música 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 Música